Ele é matéria-prima da maioria dos doces e guloseimas. Tudo que se possa imaginar, existe uma versão dele. Até uma famosa personagem infantil ganhou seu nome e o seu cheiro. O morango, a fruta vermelha e pequena, de tão importante que é, ganhou um polo, só para o incentivo do plantio no sul do estado, região que é forte no seu cultivo. O prefeito de Senador Amaral, município que foi escolhido para ser a sede, fala da importância da criação para a pequena cidade, onde habitam pouco mais de 5 mil habitantes. A princípio, o polo vai trazer muita divulgação da cidade e de outros lugares e vai aumentar mais o escoamento do morango, ajudar os pequenos produtores. O polo vai incentivar a produção, industrialização, comercialização e o consumo do morango no estado, já que o incentivo do cultivo da fruta deve promover o desenvolvimento e a divulgação de novas tecnologias. Seria uma maneira de os pequenos produtores ter mais oportunidades de vender melhor o seu morango, de divulgar mais a qualidade do morango aqui do município. Então vai ajudar muito com a tecnologia nova que deve vir por aí. Cerca de 5 mil produtores cultivam a fruta no sul do estado. Com a criação do polo, as 24 cidades que compõem o grupo receberão investimentos e a geração de emprego pode aumentar. As 25 mil vagas ocupadas direta e indiretamente devem multiplicar, já que a região é a maior produtora mineira e o polo pretende fortalecer ainda mais. Essa região no sul de Minas é o maior produtor de olerícolas do estado e está se tornando um verdadeiro cinturão verde da capital paulista. Somos o maior produtor de batata, de mandioquinha salsa, de crucíferas e somos também o maior produtor de morango do Brasil, o sul de Minas. Com a lei, o sul de Minas será alvo do desenvolvimento sustentável. A agricultura familiar será fortalecida e a possibilidade de exportação para outros estados e outros países será facilitada. Com certeza o polo vai trazer politicamente um fortalecimento das associações envolvidas, das cooperativas e facilitando sim até as exportações finais. Há pouco mais de 10 anos, Alessandro e a família abandonaram o cultivo da batata para se dedicarem ao morango. O negócio deu tão certo que hoje a família exporta para São Paulo, Santos e para o Nordeste. Com o aumento da demanda, eles tiveram que se adaptar. Contrataram funcionários, compraram uma câmara fria, um caminhão refrigerado. A produção ficou pequena. Hoje, compram morango de outros produtores para atender aos pedidos. Com o crescimento, o empresário aposta no polo como investidor na agricultura familiar. O polo acho que vai ajudar muito a região, vai desenvolver as tecnologias na cultura e assim vai expandir para as outras regiões do país, que vai trazer um benefício muito grande para os produtores. O polo é o reconhecimento da região como grande produtor da fruta no estado e a expectativa da Prefeitura, Emater e associações de produtores é que nos próximos dias a sede física seja criada e assim o apoio e a divulgação possam aumentar. A lei foi publicada recentemente, está com uns 15 dias mais ou menos de publicação e ainda não deu tempo de divulgar para os produtores. Então, a maioria dos produtores do município ainda não conhece a publicação da lei devido ao acesso à internet, então não conhece a lei ainda. A Prefeitura de Senadora Amaral vai colaborar com a sede e a Emater vai continuar auxiliando e orientando os pequenos produtores. Com isso vai ficar mais fácil receber investimentos, insumos e tecnologias. A criação do polo visa também que as associações e cooperativas se unam em torno dos objetivos comuns da classe. E dentro do associativismo e do cooperativismo, quando tem isso em espírito, é muito mais fácil adquirir produtos com um volume maior, concorrendo inclusive com a agricultura empresarial de igual para igual. Então, quando se compra um volume maior, se compra com menor custo e o produtor tem alcance a isso, a um custo mais acessível dos produtos e insumos.